Abertura É bom para o moral É bom para o moral Não diga nada pra ninguém Mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz E sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom bom É bom bom É bom bom É bom bom Samba Aproveite muito mais Você sabe como faz Você não vai pagar nenhuma taxa se usar É bom para o moral 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 É bom bom 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 Super! Você tem que se ajudar Não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois Pense somente nós dois Vou, vou, dança, dança Vou, vou, dança, dança Parafranci, para trás Parafranci, para trás Vou, vou, dança, dança Chocolató, choca, chocató Vou, vou, dança, dança Tchau, tchau. Tchau, tchau.